Você quer um seminovo de muita qualidade, numa negociação muito bacana, então vem para Unidas Seminovos. Unidas Seminovos tem para você o melhor seminovo com taxas e condições incríveis aqui da Negócio Bom, rápido e fácil. Bom dia, Rafael, e seja bem-vindo ao Carro Bem 10. Muito obrigado, bom dia. Bom, são mais de 100 lojas em todo o Brasil com estoque fantástico para melhor atender vocês e não esqueça, a melhor avaliação do seu usado é aqui na Unidas. Muito bem, confere então a primeira super oferta. Eu tenho para você aqui na Unidas Seminovos, este Gol 1.6, ele é completão, está muito bem calçado de pneus, o ano dele é 2019, este baixíssima quilometragem, apenas 11.500 quilômetros rodados por 41.990, só 41.990, ele é completão, Rafael. Dá para mim parcelar a entrada no cartão, se quiser, financia 100%. Exatamente, financemos 100%. Entrada no cartão de crédito em 10 vezes sem juros, então venha para cá, venha aproveitar. Gostou? Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp, e entra em contato agora com a equipe de vendas da Unidas Seminovos. Mais uma super oferta, Renault Logan, este é um Autentic 1.0, é um 2019, está impecável, está top, maravilhoso, apenas 22.000 quilômetros rodados, baixíssima quilometragem, por 37.990. Aqui também parcela a minha entrada no cartão e financia 100%, Rafael. Exatamente, e não esqueça, para quem busca um carro econômico e com baita espaço interno, este Logan, ele é impecável. E aqui o seu Seminovo vai receber a melhor avaliação no mercado, pode ter certeza. Vem para o Seminovos da Unidas, para fechar, nós preparamos para você este Fígate Argo Drive 1.0 2018, com apenas 34.000 quilômetros rodados, por 39.990. Só 39.990, gostou? Dá o seu Seminovo na troca, dá o seu Seminovo como entrada também, e mais, pode parcelar a entrada no cartão. Quer financiar 100%, aqui financia 100%, são facilidades incríveis, que só a rede dos Seminovos da Unidas pode oferecer, Rafael. Exatamente, um carro com baita design, completasso, um carro econômico, vem para cá. Vem para o Unidas Seminovos, porque aqui você encontra as melhores ofertas, esperando por você! E aí